Que vocês estavam logo ali Não vê que de vocês quero fugir Podia ao menos ter me avisado Que ia curtir a noite com seu namorado Vai dando jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa E aí, bate nele, xinga ele Sei que só desejo, você também desejo, me erro Larga ele agora Vai dando jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa E aí, bate nele, xinga ele Manda ele embora Sei que só desejo, você também desejo, me erro Larga ele agora Partido alto, partido alto Eu não sei se ela fez feitiço Uma curva ou coisa assim Eu só sei que estou bem com ela E a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem quisto por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem quisto por todo mundo Aumentei minha fé em Cristo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem quisto por todo mundo Aumentei minha fé em Cristo Aumentei minha fé em Cristo Ou seja, eu deixei君 o particularly